Nesse vídeo nós vamos aprender química na prática fazendo óxido de cobre 2. Só que antes de começar, um aviso de segurança. Como nós vamos estar trabalhando com soda cáustica, sulfato de cobre e o óxido de cobre 2, ele faz uma sujeira danada, nós vamos precisar de, pelo menos, luvas, óculos e alguma proteção para a sua roupa. Nosso processo de síntese vai ser dividido em duas etapas, porque nós vamos fazer duas reações. A primeira é entre o sulfato de cobre, que vai reagir com dois mols de hidróxido de sódio, formando um mol de hidróxido de cobre e um mol de sulfato de sódio. Todos os reagentes e produtos dessa reação são solúveis em água, com exceção do hidróxido de cobre, que vai precipitar. Então vamos fazer essa reação começando medindo as massas. Vou começar medindo 62,78 gramas de sulfato de cobre. Essa medida tem que ser bem precisa, porque nós vamos usar ele como nosso reagente limitante. Depois, aproximadamente 21 gramas de hidróxido de sódio. Aqui não precisa ser bem exato, mas é sempre importante colocar a mais. Por quê? Não sei. Eu falei que o sulfato de cobre vai ser agente limitante, ou seja, ele vai ter menos em relação à quantidade de hidróxido de sódio. Ele vai ser consumido antes, vai sobrar hidróxido de sódio. Eu estou fazendo isso para ter certeza que todo sulfato de cobre seja consumido na reação. Percebeu a importância de uma balança para fazer esse processo aqui, né? Se você quiser comprar uma igualzinha minha, que tem até duas casas decimais, tem um link aqui na descrição, você compra e colabora com o canal. Vocês perceberam que mesmo nessa tecometria, sendo um mol disso para dois mols disso, eu medi muito mais sulfato de cobre do que hidróxido de sódio. Isso porque o nosso sulfato de cobre é penta hidratado. Isso quer dizer que para cada um mol de sulfato de cobre, eu tenho cinco mols de água na estrutura química dele. Então, para eu medir a quantidade precisa de sulfato de cobre, eu acabo tendo que medir muito mais na vida real porque eu estou pegando água junto, porque está dentro dessa estrutura, por isso que a gente diz que o sal é hidratado. Certo, feitas as medidas, a gente vai fazer uma solução deles para tornar isso aqui meio aquoso. Para fazer a solução é muito simples, é só a gente adicionar água. Não precisa nem ter medida, só o suficiente para dissolver tudo. Lembrando que a dissolução do hidróxido de sódio é exotérmica, ou seja, ela vai esquentar a água. Isso vai ser uma solução extremamente alcalina, então tem que ter bastante cuidado para a gente não se machucar. Já no caso do sulfato de cobre, eu só vou adicionar água, mexer bem para dissolver tudo. E no meu caso, eu percebi que a solução estava bem suja, porque esse sulfato de cobre aqui, ele é meio vagabundo. Então, antes da gente usar ele para fazer a reação, eu decidi fazer uma filtração simples, só usando um funilzinho e um pedacinho de algodão, vou despejando o sulfato ali e ele vai filtrando. Retirado essas sujeirinhas, eu vou transferir essa solução de sulfato de cobre para um frasco maior. Vou colocar no meu agitador magnético para tentar acelerar o nosso processo. E tendo certeza que tanto hidróxido de sódio e tanto sulfato de cobre estão totalmente dissolvidos, eu já posso começar a misturar os dois para fazer a reação. Praticamente, instantaneamente, a gente já consegue perceber a formação de uma massa. Isso, na verdade, é o precipitado de hidróxido de cobre. Nesse caso, precipitou tanto, ficou tão espessa a mistura que o agitador magnético não serviu para praticamente nada. Eu tive que ir ajudando com uma colher. Também adicionei um pouquinho mais de água para deixar todo o sistema um pouco mais líquido para facilitar a reação. Adicionada todas as soluções, agora eu vou ficar mexendo isso aqui por pelo menos uns 5 minutos para ter certeza que todo o sulfato de cobre seja consumido. O primeiro passo da reação está concluída, mas a gente formou hidróxido de cobre, nós precisamos do óxido de cobre. Para fazer esse processo, nós vamos fazer uma reação de decomposição, também chamada de reação análise ou de uma pirólise. Como? O que isso tudo quer dizer? Nós vamos pegar um reagente e transformar em vários outros produtos, nesse caso, só aumentando a temperatura, colocando energia no reagente. Então nós vamos pegar o hidróxido de cobre, que é praticamente cobre ligado à água, nós vamos aquecer, a gente vai formar o óxido de cobre e vai liberar também água. Então eu vou transferir toda essa gororoba meio escura aqui para uma panela, deu para perceber que a cor já mudou bastante, porque a gente já está decompondo o hidróxido de cobre só com o calor da reação. Transferido na frigideira, eu vou aquecer isso aqui, e aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar mexendo isso aqui, e vamos cuidar a temperatura para que fique pelo menos em 80 graus Celsius, porque essa é a temperatura da decomposição de hidróxido de cobre. Quando atingir essa temperatura, o que é muito fácil, porque a água ferve a 100 graus, então é só botar a temperatura bem alta no fogãozinho, vamos ficar aquecendo isso aqui e agitando por pelo menos uns 10 minutos, para ter certeza que todo o hidróxido de cobre seja decomposto em óxido de cobre 2. Aproximadamente depois de uns 10 minutos, você vai perceber que a coloração já ficou completamente diferente, e parece um petróleo, um preto, e é exatamente nesse ponto que a gente quer. Aí vocês conseguem ver na colher que ela ficou suja do começo da reação e mais ou menos no finalzinho. Então a gente quer que saia de um azul claro para um azul escuro, para depois para um completamente preto. Para separar é muito simples, o óxido de cobre 2 aqui nesse sistema está sólido, porque ele é praticamente insolúvel, então nós vamos fazendo a filtração simples, para retirar a água que sobrou e o sulfato de sódio que está ali dissolvido. É bom esperar esfriar um pouquinho para não se machucar, e vou filtrar com um filtro de café mesmo. Como você é burro! Se eu tivesse habilidade o suficiente para fazer isso de uma vez só, né? Puto da cara! Essa filtração é bem demorada, porque as partículas de óxido de cobre formadas aqui são muito pequenininhas, então vai demorar pelo menos umas 3, 4 horas para filtrar tudo. Uma hora depois... Filtrado, a gente ainda precisa fazer uma lavagem desse óxido de cobre 2 formado, que também é muito fácil. Só vou colocar um pouco de água fervendo por cima, isso vai ajudar a dar uma enxaguada, uma lavada nele, retirando o sulfato de sódio que pode ter ficado ali, e talvez algumas outras impurezas que sejam solúveis na água. É importante usar água bem quente para conseguir dissolver o máximo possível que tiver ali. E também essa filtração vai demorar bastante, porque é a mesma coisa do que antes, praticamente, né? E o ruim é que nós vamos ter que repetir isso aqui pelo menos umas 3 vezes. Claro que se você puder fazer uma filtração a vácuo, em vez de uma filtração simples, é muito melhor, né? Porque você consegue acelerar bastante esse processo. Depois das 3 lavagens, eu vou tirar desse filtro e colocar numa tigela um pouco maior, dando uma espalhadinha bem para secar o mais rápido possível. Está aqui a nossa gororoba linda. Que nojo! Eu acho que deixar no ambiente secando vai demorar demais, então eu vou colocar isso aqui em um forno elétrico. Nesse caso, você pode ficar tranquilo que nós não vamos estragar isso aqui, porque ele consegue aguentar temperaturas muito altas. Então, no nosso forno de casa, você pode colocar aí tranquilo uma temperatura alta só para secar bem rápido. Mas o ideal é que a gente passe pelo menos de 105, 110 graus, para ter certeza que toda a água evapore, e deixar pelo menos uns 10, 20 minutos. E depois de seco, é só a gente tirar disso aqui e guardar ele e o nosso óxido de cobre 2 está pronto. No meio do processo, a gente sintetizou hidróxido de cobre, que ele é aquele precipitado azul lá do começo. Sabia que a gente consegue fazer esse processo para separar ele sem com que ele se transforme em óxido de cobre 2? Se você quiser assistir e aprender um pouco mais de química, clica nessa tela final aqui, que eu te vejo lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.